Fala galera, beleza? Cardinho aqui do canal Outback e o Fregos trazendo uma peça gigante aqui, que é o Shiryu da Fireland com a TPA Studios, velho, gigantesca essa caixa, quero mandar um salve aí pro Diego Reis, que a gente fez a reserva dessa peça aqui, cara, linda demais, eu já abri, já vi ela aqui mas ela é muito linda, a gente vai conferir detalhe por detalhe dela aqui, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês, tá? Só pelo tamanho da caixa dá pra ver que é uma peça bem pesada, tá? E, cara, eles a Fireland Studios também tem uma linha mais básica, que é de figuras menores, que a gente já faz review aqui no canal, e tem essas maiores aqui também, tá? Eles tem o Seiya, tem o Rick também dessa linha, eu acho que tem todos os cavaleiros de bronze dessa linha também, tá? E o Diego resolveu pegar o Shiryu, que é o personagem favorito dele, tá? E a gente vai ver detalhe por detalhe dessa peça aqui, então, bora abrir aqui pra ver como é que ficou. Então, bora lá pra mais um unboxing, tá, galera? Eu já tô aqui com o Shiryu montado, tá? É o Shiryu da TPA com a Fireland Studios, vou começar a medir ele aqui, ele é a escala 1 barra 6, beleza? Ó, vou começar a medir ele aqui, o Shiryu é grande esse jeito, esse aqui pode mudar, tá? Vou medir primeiro com o Diorano e tudo, galera, ele tem ali seus 45 centímetros com o Diorano inteiro, tá? E só o Shiryu, até a ponta da cabeça, o Shiryu tem 29 centímetros, tá? Ele tá meio pro lado ali, se tivesse mais um pose do soldadinho, ele teria mais ou menos ali os seus 30 centímetros, beleza, galera? Cara, o que dizer dessa peça, velho? Que peça maravilhosa! Eu vou pegar aqui só a Red pra mostrar pra vocês, ele vem com uma plaquinha de identificação, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês melhor no vídeo. Ó, vem com essa plaquinha de identificação aqui, essa aqui é a 269 de 288, ó. Vocês podem ver aqui, ó, Fireland Studios, tá? Mesmo que tem aquelas versões mais básicas, tá? E também são muito bonitas, tá? Essa aqui, vamos dizer assim, que é uma versão de Lush, daquele outro set, tá? Ele acompanha também a mão que vem separada, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó. A mão dele aqui que você pode tocar ou deixar a mão, ou deixar ali aquele poder de água, e aqui a outra Red com esse busto aqui, galera, ó. Opa! A Red do de cego, ó, com a faixa, que você pode deixar aqui e colocar, elas são intercambiáveis, tá? Você pode trocar, tanto deixar ele sem essa tiara no rosto, como deixar ele com a tiara, beleza? Cara, demais essa peça aí, muito linda! A gente ainda consegue por reserva, eu vou tirar aqui o celular aqui pra mostrar mais de perto pra vocês, ó. Cara, linda demais essa peça aqui. Ó, ela tá saindo aqui na faixa dos 6, 7 mil, é só chamar pro orçamento aí, que eu vi, sim, ainda tem no fornecedor aqui, escrito Xilu na base, ó. Essa base também acende, muito legal essa base aqui, galera, ó. Que o rosto dele perfeito. Cara, muito massa essa peça. Ainda tá disponível por reserva. E como é que faz pra reservar, só chamar no nosso WhatsApp aí, que o atendente vê se ainda tem no distribuidor, beleza? Então é isso aí, mais um review rápido pra mostrar Xilu. Cara, olha a ponta, o cabelo ali tem um tom de azul por causa da água, velho, linda demais essa peça. Pra reservar, só chamar a gente no WhatsApp, o link tá aí na descrição, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. E o mais importante, tá, galera? Que é comprar alguma action figure, compra aqui na ItBom, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, fiquem com Deus e... Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto